Olá pessoal, sou o Samuel da Ubiquiti e hoje eu estou aqui no escritório da WDC em São Paulo. WDC que é distribuidor oficial dos produtos da Ubiquiti no Brasil. Eu vou falar um pouco com vocês da solução Unify, que é a nossa solução de redes para ambientes corporativos. Desde que o Unify surgiu lá em 2010, ele já surgiu com uma proposta diferenciada de ser uma solução de rede totalmente gerenciada via software. Isso é um paradigma que a gente chama de SDN, Software Defined Networks, redes definidas por software. E quais são as grandes vantagens para quem administra uma rede corporativa nesse paradigma em relação ao modelo tradicional. Com equipamentos tradicionais que não seguem essa abordagem de SDN, a gente tem que fazer a configuração, a gerência de cada um dos ativos da nossa rede individualmente. Então se a gente tem lá 100 ativos na nossa rede, entre access points, switches, roteadores, a gente tem que fazer a configuração individualmente e isso acaba sendo uma tarefa que toma bastante tempo e difícil de escalar. Quando você trabalha com SDN, que é a proposta da solução Unify, você separa as funções de gerência, o plano de controle dos equipamentos e coloca isso numa entidade externa. Então uma das vantagens de fazer isso é que essa entidade externa, ela pode ser instalada localmente na rede ou mesmo remotamente em qualquer outro lugar do planeta, desde que exista conexão até essa entidade, essa gerência centralizada num ponto remoto. E a solução Unify em relação a isso, ela é mais flexível do que muitas outras soluções concorrentes, porque ela não te prende num único modelo de instalação da controladora. Então muitas outras soluções costumam prender o cliente num modelo de nuvem do fabricante ou numa caixa controladora que tem que estar necessariamente instalada localmente na empresa. Mas com Unify você pode optar por instalar o software localmente na sua rede, você pode optar por instalar o software remotamente num NOC da sua empresa ou na matriz da sua empresa, você pode optar por instalar esse software em qualquer serviço de nuvem de terceiros e você também pode optar por usar esse equipamento, o Cloud Key, que é uma appliance, um hardware que já tem pré-instalado dentro dele o software da controladora Unify. Então ele é um equipamento muito pequeno que não consome quase nada de energia, bastante discreto, vai ficar lá posicionado no seu rack sem ocupar espaço e a sua controladora Unify vai estar aqui dentro gerenciando todos os ativos da sua rede no mesmo software que você teria liberdade de instalar numa máquina convencional. Então se você quiser conhecer mais dos produtos do portfólio Unify, fique à vontade para entrar com o time de vendas da WDC. Então se você quiser conhecer mais dos produtos do portfólio Unify,